Sei que é difícil a mulher assumir Gostou da minha pegada forte Camou no pretinho aqui Fusa meus estados todo dia Mandemos de carinha nervosa E diz que não tem ciúmes Passa na frente da minha house De manhã, de madrugada E diz que caminhar virou costume Fusa meus estados todo dia Mandemos de carinha nervosa E diz que não tem ciúmes Passa na frente da minha house De manhã, de madrugada E diz que caminhar virou costume Perfilei, palmiei, me envolvi e beijei A tchuca mais linda que eu me relacionei Ela sentou e eu dei, 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 dei Se ela gostou eu não sei Meidei, meidei, me embriaguei Nojo do quarto, na cama eu empurrei Coloquei, tirei, engatei, encajei Tá gostando? Toma, 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 toma Pula na cama Louca, me arranha, me sinta Se assanha, me beija Se entrega gostosa, abre as pernas Se isso é um sonho, eu não quero acordar Vem pra cá, vem, mozão Só não vai se apegar Se isso é um sonho, eu não quero acordar Vem pra cá, vem, mozão Só não vai se apegar Só não vai se apegar Só não vai se apegar Fusa meus estados todo dia Mandemos de carinha nervosa E diz que não tem ciúmes Passa na frente da minha house De manhã, de madrugada E diz que caminhar virou costume Pula meus estados todo dia Mandemos de carinha nervosa E diz que não tem ciúmes Passa na frente da minha house De manhã, de madrugada E diz que caminhar virou costume Me enlouquece, gostosa Ela desce, trava, sobe e desce Me enlouquece, gostosa Ela desce, trava, sobe e desce Me enlouquece, gostosa Ela desce, trava, sobe e desce Me enlouquece, gostosa Ela desce, trava, sobe e desce Exibida, atraente, no salto, medida Som se talada, se faz de sínica Empoderada, ferida, vida é a mina Mais linda na balada, trinca Você vem por baixo e eu vou por cima Eu te possuo, você me domina Eu te quero e tu me deseja E assim juntos assim termina Eu te quero e tu me deseja E assim juntos assim termina Eu te quero e tu me deseja Eu te quero e tu me deseja